Você lembra das famosas ações da RMC Reserva da Margem Consignável, que disparou uma quantidade enorme de ações contra os bancos no Brasil todo e ainda está em alta, ainda está crescente? Pois é, elas têm um primo e eu vou falar do primo da RMC hoje. No finalzinho de 2022, a IN138 lançou o primo da RMC, que é a RCC. Tem a RMC, que você já conhece, que é a Reserva da Margem Consignável, se não conhece, tem vídeo aqui no canal explicando como funciona ela. E agora tem a RCC, que é a Reserva do Cartão Consignado. É um produto bancário muito semelhante à RMC, que é um cartão de crédito que a pessoa recebe, onde o mínimo desse cartão de crédito vai ser descontado de forma consignada até 5% da folha de pagamento, da aposentadoria, do contra-cheque, dos proventos do seu cliente. Só que assim como a RMC teve vício e tem vício de entendimento, de transparência, de entender o que é aquele produto, de ofertas que são mascaradas, então parece que é algo, parece que é um empréstimo, mas na verdade é um outro produto, a RCC veio com esses mesmos vícios. É todo RCC contratada que tem direito a uma revisão? Não. Você vai ver aqui nesse vídeo que não. É todo RCC que tem vício? Não. Mas tem algumas e algumas várias que tem. Inclusive, se você olhar o reclame aqui, vou colocar a imagem do reclame aqui para você sobre RCC, você vai ver que já tem reclamação em diversos bancos. Então, as reclamações já estão surgindo ali no Banco PAN, BMG, Crede Sexta, Paranabanco, Banco Daicoval, Agibank. Isso aqui significa que esses bancos estão violando? Não. Mas significa que as pessoas já estão reclamando, pelo menos, desse produto RCC. E talvez a gente tenha vício isso aí. E quando que existe um direito de revisão da RCC? Quando existe um vício na contratação desse produto bancário? Quando ele é travestido de um outro produto bancário? Pode ser que o teu cliente tenha entendido ou tenha sido informado, tenha sido vendido como um produto de empréstimo. Pode ser que ele não tenha um contrato que tenha toda a legalidade contratual, a transparência e a demonstração de como que esse contrato, como que esse produto bancário vai funcionar. Então, se você tem um vício no início, na assinatura desse contrato, se o teu cliente acredita, foi passado para ele, um correspondente bancário passou para ele, que seria um empréstimo, na verdade é um cartão com taxas de juros diferentes, com formato de cobrança diferente. Esse produto jurídico, o serviço jurídico da revisão da RCC vai ser devido nos casos de vício no momento de contratação. E o vício mais comum que tem ao seu cliente ser vendido um empréstimo e ele receber um cartão de crédito. Então, ele acha que está contratando um empréstimo e recebe um cartão de crédito, que tem dinâmicas totalmente diferentes, forma de cobrança totalmente diferente, como os juros incidem sobre eles, é de forma diferente. E pode colocar o teu cliente ali numa dívida sem fim, ele paga o mínimo, não paga o restante, aquilo vai virando uma bola de neve, paga o mínimo de novo, paga o mínimo de novo, daí tem uma dívida gigantesca. E a dívida de cartão de crédito, você já sabe, ela cresce, mas cresce de um jeito muito feroz. Pode acabar, pode levar a falência financeira à pessoa física. Então, faz muita diferença o teu cliente achar que é um empréstimo consignado, ou ele saber que é um cartão de crédito, um cartão consignado, porque são produtos diferentes com implicações diferentes. E essa ação, 95% dos casos dela, acontece a revisão quando? Quando o teu cliente é levado a crer que ele está contratando um empréstimo e, na verdade, é um cartão. Daí, talvez você me pergunte agora, mas quem que é o cliente dessa ação? Qualquer pessoa nesse mundo aqui? Não, não é qualquer pessoa do mundo, mas é muita gente. Fiz uma listinha aqui, mas você vai ver quanta gente é aposentado do INSS. São alguns milhões de pessoas aqui. Mais alguns milhões pra você. Pensionistas do INSS e beneficiários de LOAS e BPC. Então, a gente tá falando da casa de milhões e milhões de pessoas, de potenciais clientes pro seu escritório de advocacia. Pra você entender a fundo o que eu vou te falar, trouxe um caso concreto, já julgado, já com acordo de RCC. Deixa eu narrar o caso aqui pra você. Em 19 de 12 de 2022, o autor verificou a existência de uma TED em sua conta bancária no valor de R$ 2.500. Então, entrou R$ 2.500 lá na conta do cliente. Ao consultar o extrato do INSS, verificou a existência de um contrato junto ao Banco Master, referente ao cartão de crédito RCC, que jamais solicitou ou contratou. Alega que além de nunca ter contratado qualquer cartão de crédito RCC, não recebeu o cartão, nem as faturas. Então, o que acontece é que às vezes esse cartão também tem taxa de administração, tem taxa anual, e essa taxa anual já começa a gerar um efeito cumulativo, tá bom, gente? E aqui, provavelmente, foram R$ 2.500 tomados a crédito do cartão de crédito. Então, você já toma esse crédito com uma taxa grande por ser uma taxa do cartão de crédito, uma antecipação de crédito no próprio cartão de crédito. Nesse processo, o banco, ele alegou, ele sustentou a regularidade do negócio sobre o fundamento que a contratação ocorreu por meio digital e que o documento foi assinado eletronicamente com aceitação da parte autora por meio de biometria facial. Os pedidos foram julgados improcedentes no primeiro grau. O cliente perdeu. Mas esse advogado aqui tinha sangue nos olhos, ele foi pra cima e foi pra segundo grau e a decisão foi revertida pra declarar inexistência da relação contratual e restituir o dobro dos valores descontados a danos morais. Vamos ver essa ação? Eu vou mostrar o acordo aqui pra vocês porque é uma delícia a gente chegar no final do processo e ver um acordo, um procedente, né? Vamos vibrar aqui com esse processo desse cliente. Então, ó, votou por declarar a inexistência da relação jurídica, condenou o réu a restituir o dobro, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, considerou inaplicável a condenação ao pagamento de honorários advocatistas de sucumbência em razão do êxito recursal pra outra parte, tá bom? E as custas e todo o restante. E é importante você entender qual foi o motivo que levou esse acórdão ser procedente para o cliente. Ó, eu voltei aqui no acórdão pra gente acompanhar. Então, ele traz aqui que, no caso, não há nos autos prova em contexto da ciência e aceitação da parte autora quanto aos termos da contratação. E também não houve comprovação do banco que o banco efetivamente falou sobre todas as condições e sobre o produto bancário. O banco alegou que tem gravação telefônica, não juntou essa gravação telefônica. Então, ele não conseguiu provar que ele orientou de forma devida o tomador do empréstimo, que é o cliente, que é o autor, nesse caso. E daí o acórdão, ele veio e falou, ó, então, só colocar que tem o contrato, que tem a fotografia, não é suficiente pra validar o negócio jurídico, porquanto não é possível constatar, somente pelos termos anexados em contestação, que o que ali consta foi efetivamente apresentado ao autor previamente à contratação. Então, pela não demonstração do banco, que ele efetivamente informou o autor, que ele passou todos os termos e deixou de forma clara o produto bancário que estava vendendo, o banco perdeu essa ação. Ele não fez isso, não conseguiu demonstrar, perdeu essa ação. E nesse caso, é muito importante a gente analisar, que dá pra ver aqui, mais pra frente no acórdão, que o autor agiu de boa fé. Ele tentou ligar no banco, ele tentou resolver o problema. Ele não foi só, nossa, olha, eu vi o que aconteceu e tá ok. Só peguei os R$2.500 e gastei. Não, ele foi atrás da resolução, mas ele não conseguiu uma resolução pacífica ali com o banco. Ele teve que entrar com o processo judicial. Então, ele tentou usar os meios disponíveis pra resolução, esgotados os meios de resolução não judiciais nesse momento, ele partiu pra resolução judicial. E a decisão, ela concedeu ainda repetição de indébito e danos morais. Eu vou trazer esse acórdão pro cálculo jurídico pra você ver quanto que deu essa ação. Aqui no cálculo jurídico, a gente preenche as informações, coloca as parcelas que foram debitadas desse cliente, coloca os danos morais, correção dos danos morais e vê o valor consolidado. Então, aqui no método 3, com restituição dos valores, repetição de indébito e danos morais, o autor levou pra casa R$8.265 e disso daqui, o advogado cobrou os honorários, provavelmente 20% a 30%, fora o valor pra iniciar essa ação. Então, a gente tá falando de uma ação que tem uma complexidade relativamente simples, que tem uma grande quantidade de clientes em todo o Brasil, que você pode acoplar junto a outros serviços que você oferece no teu escritório de advocacia e virar uma renda extra pra tua advocacia, um serviço adicional pros seus clientes. Mas, como todo serviço jurídico, você precisa prestar atenção em alguns pontos pra não cometer erros que vão reduzir ou vão impossibilitar você de ganhar essa ação. Então, o primeiro erro é você não lançar todos os descontos da RCC certinho. Eu vou te mostrar qual documento e onde você vai achar. Isso daqui é um histórico de créditos, que é o documento que você precisa para achar os descontos de RCC. E você vai procurar pela rúbrica, tá aqui ó, esse é o código da rúbrica, 383. É 383, não é outra não. Reserva do cartão consignado, R$344,70. Em qual data? Competência de janeiro de 2023. Vamos continuar? Fevereiro de 2023, código 383. Aqui, R$344,70. Vamos pra frente. Março de 2023, código 383. Reserva do cartão consignado. É isso daqui que você vai colocar lá no cálculo jurídico ou na planilha, o que você estiver utilizando pra realizar o cálculo e pra saber quanto que você vai pedir na justiça. E também pra executar os valores dessa ação. O que você não pode fazer é deixar o banco cuidar da execução. Ele vai iniciar a execução? Não vai iniciar a execução. Ele tem o interesse de pagar o maior valor possível? Não tem interesse de pagar o maior valor possível. Então, você que precisa prestar atenção nisso. Um segundo erro é não pedir a repetição de indébito. Você vai ganhar esse pedido 100% das vezes? Não. Depende do caso concreto, da análise, do juízo, das decisões da sua região. Então, talvez você não ganhe repetição de indébito todas as vezes. Mas todas as vezes você tem que pedir. Porque quando você ganha, você dobra o valor a ser restituído. Então, você precisa realizar. Lembre-se que o fundamento tá lá no artigo 42 do CDC. Que tem o julgamento do RESP, que eu vou deixar abaixo aqui pra você, 676-608. E que você pode utilizar eles como fundamentação da repetição de indébito. E um terceiro erro que acontece com muita frequência é juizar essas demandas no juizado especial. O juizado especial tem uma limitação em relação às provas que você consegue, que você pode pedir e fazer no processo. E é normal você, nesse processo, precisar de prova pericial grafotécnica. E se você estiver no juizado especial e precisar dessa prova, você não vai conseguir. Você tem chance de perder a ação porque você não conseguiu produzir prova. Então, é um erro ajuizar no juizado especial quando você precisa produzir provas periciais, como pode ser o caso dessa ação. Agora, se você tá um pouquinho mais por dentro das ações de RCC, pode começar a ofertar aí na sua advocacia. Ou fechar parcerias perto de você com advogados que vão ofertar. E você vai indicar esse cliente. Todo mundo vai ganhar. Se você tá gostando desses conteúdos aqui do Cálculo Jurídico, curta o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui falando qual serviço jurídico você quer ver comentado aqui no canal do Cálculo Jurídico. É isso, até mais. Um abraço.